Na loja de colchões foi preciso fazer um sorteio na rede social para os consumidores que queriam comprar o conjunto box sem imposto. Não dava para colocar muitas unidades no dia livre da taxa porque é o empresário que contribui com a campanha de conscientização. Se não tivesse essa taxa tão alta de tributos, essa alta carga tributária, seria bom tanto para a gente como empresário e também para o consumidor que pagaria um valor mais acessível. O preço normal do produto é esse aqui, R$ 1.949. Sem os impostos, ele custa R$ 750 a menos. Isso a gente está falando do preço de uma cama box com colchão. Agora, imagina os outros produtos. Arroz e feijão, por exemplo, são 17%. Óleo, 22%. Carne, 29%. Açúcar, 30%. E se a gente fala dos combustíveis, os números são assustadores também. Etanol, 29%. Diesel, 42%. Gás de cozinha, 34%. E gasolina, 61%. Os números foram repassados pelo Júlio, que é economista. Ele acredita que a solução para a redução dos impostos seja o enxugamento dos gastos públicos. No governo federal, você reduzir os ministérios, reduzir as agências reguladoras, reduzir os órgãos, as secretarias especiais. No governo do estado, a mesma coisa. Você diminui o número de secretarias, diminui o número de agências, né? Quer dizer, é diminuir o tamanho do estado. O estado é muito pesado para todos nós. E como é o gasto para manter o estado, de maneira geral, funcionando, tanto em nível de Goiás, quanto em nível de Brasil, isso demanda uma carga tributária maior. O economista explica ainda que a redução dos impostos não traz prejuízos para o país, porque estimula mais produção nas empresas, mais geração de empregos e mais consumo. Quem transporta o arroz, o feijão, a carne, é tudo caminhão, né? E o caminhão usa óleo, diz. Então, toda vez que o óleo subir, automaticamente vai subir todos os produtos. Principalmente esses que são básicos para a nossa sobrevivência. Enquanto a lógica não é adotada, só resta para o consumidor pesquisar e não extrapolar nos gastos.